Olá, boa noite. A Polícia Civil está investigando o furto de 80 doses da vacina contra o H1N1 em uma unidade básica de saúde em Senador Canedo. Segundo o secretário municipal Eudes de Castro, as doses vão ser repostas ainda nesta semana. Fernando Dantas tem os detalhes. As doses foram levadas desta unidade de saúde que fica na Vila São João. Segundo esta enfermeira que é responsável pela sala de vacinas, quando a equipe chegou para trabalhar na última terça-feira, percebeu que a janela tinha sido arrombada. Ao verificar o controle de doses, ela percebeu a falta de oito frascos da vacina. Isso equivale a 80 doses. Cartões de vacinação também tinham sido levados. Que providências que vocês tomaram? Olha, nós já ligamos para a vigilância epidemiológica, que é responsável pelas vacinas, para a atenção básica, para a secretaria, e já fomos, acionamos o pessoal da segurança, das câmaras, e já fomos para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. O secretário confirma que o caso já está sendo investigado e providências serão tomadas para garantir a segurança nas unidades de saúde. A polícia já tem pista da pessoa que levou. Nós estamos mandando vacina para 23 unidades de saúde. Então pedimos a guarda para nos ajudar. Hoje eu já andei em algumas unidades, para onde não tiver grade, a gente colocar grade nessas janelas. E essas doses que foram levadas, elas serão repostas? Sim, hoje nós estamos chegando, estamos buscando mais vacina, depois do almoço, em todas as unidades, porque nós pegamos 12 mil, e essas 12 mil já terminou ontem. Hoje tinha poucas unidades de saúde que tinham vacinação, mas depois do almoço, com certeza a gente vai estar, não só lá, mas nas outras unidades que tinham acabado a vacina, vai estar sendo reposta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.